Se eu vivo bem Esse é meu assunto Se eu vivo mal Esse é meu assunto Se não tenho azar Esse é meu assunto Se um negócio tá andar É meu assunto Se acredito em Deus É meu assunto Se a família está bem Esse é meu assunto Se eu sou feliz Esse é meu assunto Mas se você não gosta Esse é meu assunto Mano, é teu assunto Mano, é teu assunto É teu assunto Ai, mano, é meu assunto É meu assunto Mano, é meu assunto É meu assunto Esta vida não é fácil Tanto é difícil pra tudo Não se mete na minha mão Mas quem te mandou Vai tomando Quem te mandou Vai tomando Mas quem te mandou Vai tomando Ai, quem te mandou Vai tomando Mano, é teu assunto É teu assunto Mano, é teu assunto É teu assunto Ai, mano, é meu assunto É meu assunto Mano, é meu assunto É meu assunto Não vale a pena se mentir, andar a explodir cabeça com o assunto dos outros Tipo, não tens assunto enquanto estás cheio de problemas Cuida do teu assunto e dê a oportunidade dos outros cuidarem dos seus Mas quem te mandou, vai tomando Quem te mandou, vai tomando Mas quem te mandou, vai tomando Quem te mandou, vai tomando Manda teu assunto Manda teu assunto e não é meu assunto e Mano meu assunto e Meu assunto e não é teu assunto e Manda teu assunto e Manda teu assunto e é teu assunto e Manda teu assunto e é teu assunto e Manda teu assunto e é teu assunto e